Ô moleque, acorda pro seu primeiro dia de aula? Tá bom, tá bom, já vou acordar já. Ah, era só. Merda, isso que dá. Ficar até tarde estudando. Aí depois fica demorando aí pra acordar, pra poder ir pra escola e fica assim. E o C, não vai seguir os passos do seu irmão no estudo não, ô? Desgrama. Hummm, tá tirando, coro. Meu porra é diferente, mas não deixa de usar das artes sociais, da inteligência não, valeu? Valeu? Valeu esse eu... Ah, olha ele aí, acordou, né? E o C tá atrasado. E vambora também. Não vai nem tomar café não. Vai matar o cachorro aí, coroa, porra. Sai da rua, desgrama. Olha que cachorro, filha da... É, coroa. Sai da rua, velho, filha da... Piranha, né? Toma, mano. Aí, hoje é seu primeiro dia de aula, hein? Vê se você faz bonito lá, viu? É, e chega nas minas já barulhando, tá ligado? Que? Pega a menina pra barulhar, menino queço? Nossa senhora. Aí, 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 é ali na frente, ali, ali, aí. É aqui, é aqui mesmo. Aí, maninho. Na moral, se precisar de alguma coisa lá, ó. Vou bater o Nextel na gente que a gente chega correndo, tá ligado? Só bater o Nextel, valeu? Não, beleza, beleza. Mas não vai precisar, não. Pode pá. Bora, coroa. Preciso chegar no score, rapidão. Bom, vamos lá, hein? Pessoal, eu quero que vocês recebam um novo aluno. Ai, carne nova, filha. É, filha. Pode entrar. Olha aí, olha aí. O que foi? O quê, tio? Tá doido. Aí, tio, vai deixar ficar falando assim? Como assim, tio? Tá tirando. Folgadinho você, hein? É, filha. Folgado. Não aguenta muito aqui, não, hein? Eu tô falando nada, filha. E é isso daí, meu filho. Continua sem falar nada, ô, cuzão. Sai fora, tio. Tá tirando aí. Folgada, pô. Vamos lá, hein? Ó, ó. É intervalo, ó, bebê, que tá... Aí, pô. Ali, ali ele, vem. Vem, vem, vem. E aí, novatinho que só sabe estudar. Aí, a donzelinha. Em vez de estudar, vai jogar Free Fire, FDP. Ah, eu não sou corno, não, tio. Ah, aí, filho, tá tirando. Então, aí. Me dá esse livro aqui. Ah, não, mano. Por favor, velho. Deixa essa folhinha aqui, se arrancar ela. Caraca, hein. Merda. Livrinho, lixo igual dono. Tá com o livrinho rasgadinho, tá? Tá com esse livrinho rasgadinho. Pegadinho. Pega! Pega esse moleque! Onde foi parar, velho? Ó, vambora, 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 vambora. Tá ferrado no final da aula, hein? Ninguém vai te ajudar, não. Eita, tô lascado. E agora, velho? Lascou tudo. Não, pera. Já sei. Se precisar de alguma coisa lá, ó. Vou bater o Nextel na gente, que a gente chega correndo, tá ligado? Só bater o Nextel, valeu? Ah, já sei o que eu vou fazer. Tô lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Ali ele, vem. Vem, vem, vem. Aí, tio. Agora tu se ferrou, filho. Olha, maninho. O seu nunca tiu de boa. Oxi. Aí, cusão. Vocês dois, tá querendo tirar meu maninho de grandão? Eu? Oi, xalabão. Aqui você com o salto. Eu não. Sou parceiro dele. É tudo mentira. Tudo mentira. Rasgaram meu livro e ainda queria me bater agora no final da aula. Sei de nada. Tudo mentira. Ah, é? Aí, mano, brau. Tripa seco. Folgadão. Vamos meter o pet. Filho da puta. E os moleque gosta assim. É filha da puta. No estilo xaulico. Eita, pega. Pega essa aí. É fogo no verde. Aí. Vou dar ideia lá no touca, valeu. Só Deus, o meu de... Tô de moletão em touca, acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile. E aí, touca. Passou visão. Aí. Cola aqui na quebrada, tão precisando de você, valeu? Beleu, vou levar um convidado. Só, valeu, valeu. Ô, mani. Oi. Ei, ei, peraí, peraí. Ó o capo, amor. Ó o capo aí, ó. Aí, mani. Bora colar ali. Vou te ensinar uns faranaui. Beleu, beleu. Peraí, peraí. Ó o capo, moço. Aninho. Nobre o abelão. Bora, bora, bora. Beleu, beleu, beleu. Se tenta atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro. Ô, mani, não vai chegar, não? Já chegamos. E aqui é a minha quebrada. Aqui você vai aprender a botar moral nos moleques da sua sala. Mas primeiramente, conheça meus parceiros. E aí, galera? Mano Brau. Salve, massa. Folgadão. Tripa seca. E aí? E fumaça. Mas e aí, tudo? Quem que é esse aí? Esse aqui é meu irmão. Ele tá aqui pra gente ensinar ele a botar moral nos moleques lá da sala dele. Valeu? Pode ir pá, mano. Pode ir pá. Aí, tripa seca. Dá ideia de como andar na estileira pra ele. Aí, deixa essa daí comigo, tio. Aí, se liga no jeito que tu tem que andar, parceiro. Pra você andar na estileira, tem que tá parecendo que tá com a perna quebrada. Valeu? É assim, ó. É isso aí. Vamos dando ideia pra ele. Aí, tu estufa o peito, senhor. Ah, achei TVA, moleque. É isso aí mesmo. Acertou, mano? É fuga nos botas. Papá de beco, caça o zóio quando eu chego. É? Aí, aí. Aí, nerdão. Cê pensa que tá chave, né? Não é porque eu tô, que é seu irmão, que eu vou deixar de sentar a mão, não. E aí, maninho? Como é que foi lá na escola? É. Foi bom, foi bom. Não, pera, 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 pera. Calma. Eu te desafio o X1 Free Fire. Que eu ganhei no Free Fire do cheiro, cê deixou em paz, não é crê? Ah, não, chamou pro Free Fire, mano. Eu não deixava, não, mano. Não deixa, não, não deixa, não. Beleza, então. Pega o celular e bora. Então, vamo lá. Três cabos, caiu, tá legado, tá legado, tá legado. Sobe o cabo, sobe. O cabo, moço. Ion, eu sou a Belan. Cê deu sorte. Cê deu sorte que a minha configuração do Hood é nova. Que o Hood? Que o Hood? Cê que é ruim, mano? Apelão! Já acabou isso aí? Ô, mo, não comecei agora, pô. Não, não, não quero saber. Eu quero saber se já acabou. Já, já, já. Tomar um cafezinho aqui, só um cafezinho. Pode, pode sim, sem pressa, tá? Ei, moleque, não tu vai. O Oliveira, os coros. A bolsa da... Ó, a mobila tá top, hein? É, tio, só tô dando um talento nela aqui. E aí, quanto vai querer nela? Pra você eu faço 10 mil. 10 mil? 10 mil? Quem diz 10 mil, tio. Sem pila ela é sua. Ah, só. Pode pá. É, cuzão. Foi um bom negócio. A vara que errou. Eita, e essa caranguna aí? É, é, gostou? Gostei, deixa eu dar uma volta nela, hein? É, é, pode ir, pode ir. Muita merda. Lolo, ha, ha, pololo, ha, ha, ha. Ô, 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 quem tá vindo aí? Ô, ô. Ai, ai, perdeu. Só 10. É, não, 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 mas... Perdeu, perdeu. É, é, é isso aí mesmo, é isso aí. Vambora, vambora, vambora. Não, mas é, é minha não, velho. Nossa, cê. Aí, maninha, cadê a minha magrela? Não, é que, é, é que os moleques da escola lá roubou lá. Ah, ah, mas vai ter. Olha, chefe. Aí. Reúne os moleques. Não, não, vixe. Dá merda, maninha. É, é, maninha. Bora lá que o chefe tá chamando. É, agora tamo de mobila. Aí, qual que foi a sua? O quê? O quê? O quê? O quê? Roubou minha mobila. É sua? É sua. É quase F. E esse veículo aí, cidadão? Aí, senhor. Esse retardado aqui, ó. Roubou minha mobila. E qual que é o seu nome, cidadão? É touca, senhor. Central. Na escuta, central. Positivo na linha. Central. Veja aí. Positivo. Veículo, mobilete, verde, roubada, nome touca. Mobilete, verde, engraçada, toda arrebentada. Roubada três vezes, três malandres diferentes. Não tem nome, não tá no nome de ninguém. Pode mandar prender mesmo, vagabundo desse aí, hein? Tá doido. Positivo desligando operário. Positivo. A 10 retardado aqui. Não sabe bem como rouba. Toma, né? Cidadão, você está preso por roubo de moto. Como assim? Mão na parede aí, ó. Cheiro de pneu queimado. A duradou fraco. O sinóvio tem raiva. Não, não, senhor. Ô, senhor, tem alguma coisa errada aí, senhor. Não, não, não. Aí, aí foi que? Tu me parra, fia da p... Eita, cruzão. Hey, hey, hey. Essa calanga velha aí, né? Tem que jogar fora. Qual foi, seu pulinho? Não fiz nada, não, pô. Eu também não fiz nada. Vou ligar pro chefe lá. Quem é ele? Aí, você tem uma hora pra me dar o boga. Aí, tá me tirando? Não, 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 chefe. É eu fumaça. Ah, senhor. Aí, vocês têm que me tirar da cadeia. É isso que eu ia falar com você. Eu e os moleque aqui tomamos armando. Pra poder fazer sua fuga. Beleza. Quando tiver vindo, me avisa. Beleza, beleza. Eu já avisei o chefe lá. Ih, chefe, o que é esse? Vamos tirar aquele moleque de lá que ele vai aprender só. Beleza, beleza. Vamos, beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos. Mas, mas, ó. Vai ter helicóptero lá. É, esse daí deixa comigo. Beleza. Ô, fumaça. É fumaça, né, menino? É, é, é fumaça, sim. E você fica de olho nos guardas. Mas se eles virem, relaxa. Meu chinelo vai cantar. Porra, vai mesmo, tia. Porra, cantou mesmo, caralho. É isso. O plano tá tudo ok? Tudo. Eu só vou ligar pro chefe aqui. Que chefe, o que sou? É, é, puta louca, puta louca. Aí, chefe, também te buscar. Aí, tá livre. Vem, 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 vem. Na escuta, na escuta. Ação e o código 15. Ele pode ter um no céu fortemente armado. O prisioneiro toca fugiu da prisão. Parado, toca. Senão vamos abrir fogo. O quê? Atira só pra tu ver. Senhora, afaste-se do prisioneiro toca. Não vamos avisar de novo. Eu que não vou avisar de novo. Atira só pra você ver. Você só tem apenas um chinelo. Isso já tá clichê. Afaste-se agora. Deixa. Deixa. Pode deixar. Deixa. Ah, mas agora elas vai ter. E senhora, não faça isso. Senhora, 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 senhora. Que isso. Eita, puxão. Notícia de última hora. O presidiário toca acaba de fugir da prisão. Atira. Não, tio. E morreu. Chega aí, tio. Só sabe sair, né? É. Eu vou... Vou ali soltar a pipa com os moleques. Leva seu irmão. Esse moleque aí, ó. Só fica no celular. Tá parecendo um zumbi. Vamos, moleque. Ó, ó, maninho. Ó, ó. Fica de olho. Fica de olho. Ó, ó. Ó, ó. O cara tá vindo aí. Ó, ó. Essa foi perto. Foi perto. Foi perto. Aí, toco. Na moral, na moral mesmo. Deixa eu dar ideia de como cortar aquele vacilão lá. Na moral. Se você perder, você já tá ligado, né? Não, não, não. Pode confiar. Pode confiar. Ó. Caralho, vai cortar ele. Ó. Vai cortar, maninho. Porra. O cara é bom, parceiro. Tá tirando. Ih, da merda, tio. Ó, você vai pegar agora. Pode pegar. Aí, caiu aqui dentro, tio. Ó. Pula logo, véi. Ó, ó, ó. Ó o dono da casa lá. Ó. Pula logo, mãe, irmão. Quem que vai pular? Adivinha, tio. Tá tirando, mano. E se tiver cachorro, mano? Se tiver, vai pular assim mesmo, fião. Caralho. Cadê a pipa, tio? Se vira aí, tio. Na moral, mano. Tio, 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 tio. E aí? E aí? Tá na mão, fi. Aí, cadê o tripa seca? Ele tá lá. Na moral, meu irmão, tem um cachorrinho lá dentro, parceiro. Se ferrou? Aí, na moral, que eu tô namorando, cuzão. Bora lá em casa. Como assim, tio? É doido. Aí, velho. Vai vir uma mina aí te conhecer. Ela tem minério? O quê? Esquece, que hora que ela vem? Borinha, Natalho. Já chegou. Ô, ô, ô. Que diabo é isso? É, é, é sua mãe? É. Pode pá. Vou sentar aqui, tá? Então, como que você conheceu esse moleque? Ah, só vi ele e falei. E aí? Aí deu em namoro. É, assim? É, a mina é foda demais, cuzão. Mas, e aí? O que você faz da vida? É, uns correm. Ah, e sim. Ah, uns correm, né? Então, eu quero ver vocês dois correndo daqui agora. Era um belo dia na casa do Toca, quando o inesperável acontece. Ô, Toca, Toca, sequestraram o bronze. Quê? Peraí, eu falo. Sequestraram o bronze? Que que foi, tio? Você é surdo, cara. Você tá mentirando, tio? Claro que não. Então, tu já sabe o que eu falei. E ele precisa de você agora. Tá, tio. Mas eu preciso saber onde foi, e o que aconteceu lá, e quem fez isso. Tá. Eu tava de boa, andando, quando ele veio e... Mas você é o bronze, né? Por isso que eu perdi. Aí, os dois quietinhos. E bronze, você vem comigo, tio. Eu não fiz nada, não. Vocês estão lascando. O que que vocês estão querendo aqui? Não te interessa, não, tio. Vamos. Calma aí, tio. Aí, mãe. Fala pro meu irmão lá. Tá. Pode deixar. Eu vou falar pro seu irmão. Vocês vão ir. É isso mesmo. E você já fala pra aquele Toca lá, que é eu que tô esperando ele, tio. Vamos. Você ouviu? Anda logo. Se não, eu dou uma paulada. Tá bom, eu tô indo. Eu já tô indo com você. Anda. Aí, ele se pegou e sequestrou ele. Acho que já sei o que ele quer com tudo isso. Vamos atrás dele. Mas antes, vamos passar lá na minha rapaziada. Para de tremer, tio. Beleza. É que eu tenho partição. É que eu partes. É que eu partes. É mal de parte. É que eu tremo. Aí. Você já sabe que meu irmão vai te fazer em pedacinho, né? Hum. Pode deixar ele vir. É isso que eu quero. Hum. Ele me bateu. E eu ainda tinha vendido a mobilete pra ele, tio. Deixa ele vir só, que agora ele vai ver. Aquela garela era roubada, su. Hum. Sei que é o errado da história. E ó. Eu posso te ajudar. É só você me soltar daqui. Que aí eu nem falo pro touca que você existe. Você pode sair vazado aí. Que esse azulão feio aí, ó. É. Acho que é uma boa. É. 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 É a boa, é, 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 é a boa você calar essa bolcona sua, isso. Me tira daqui logo. Aí azulão, eu vou precisar da ajuda do seu irmão. É. É o seguinte, você tá com o celular aí, né? Tá aqui. Então, você pega esse celular, leva lá. Quando chegar lá, você liga pro touca. Assim que você ligar, você já pede o seu irmão pra rastrear ele. Porque eu preciso saber cada passo na onde ele está. Ele aí. Eu vou lá. É. Aí, rapaziada. Dá ideia aí, dá ideia aí. O chefe chegou, ó. E aí, chefinho? Pô, eu tenho uma missão pra nós. Só jogar na roda aí, chefe. É, é, chefinho. É só dar ideia aí, ó. Que nós executa essa missão no peito, tio. Então, é o seguinte. Pegaram o meu irmãozinho bronze. E quem fez isso foi o fanqueiro. Esse gosta de apanhar, viu? Ixi, aquele doentão como sempre. É, e ele fez isso justamente porque apanhou. Mas eu vi que ele não aprendeu ainda. Eu quero geral atrás dele. Vamos todo mundo. Procura em todos os cantos da cidade. Pode deixar. É, é. Bora, rapaziada. Ô, vermelhão. Vamos? Não, pode ir. Eu vou ver com meus amigos aqui também. Aí, galera. Pegaram o bronze. Na onde você está? Pra mim aí agora. Quanto mais gente, melhor. É. Beleza. Eu tô em mim. É isso só. Para de fugir também. Se é uma possidão, ele fica fugindo. Você quer? Agora você vai ver então. Nossa. Você deu sorte essa, hein? Tom, caba aí, ó. Sua cocuna. Vamos outra aqui agora. Eu quero ver se é bom mesmo igual eu. Vamos de novo então. Deu sorte. Falei que eu era bom. X1 não é pra qualquer um não, Su. Ó, vermelhão. Até que enfim você chegou. Tava demorando. Eu vim mais rápido que eu pude, viu? Agora vamos dar um jeito de ajudar o bronze. Mas... Mas como que nós vamos fazer isso? Hã? Hã? Eu? Hã? Eu? Eu? Eu tive uma ideia. Hã? Uma ideia boa. Já fala qual então, hein? Nossa. Mais já? Preto? Hã? Mas é claro. Eu posso até perder pra você no Free Fire. Mas na ideia, eu sou melhor que qualquer um. Hã? Hã? Então, é o seguinte. Olha, o azulão, ele é meio bestanhão. Mas ele pode dar muito bem o local onde o bronze tá. E eu sei como fazer isso. Mas como? Ainda mais o azulão. Ainda mais o azulão. Ele não ia falar por nada. Aí que você se engana. Eu sei coisas que você não sabe. Por exemplo, a TVzinha dele. Hã? TVzinha? Nós só precisamos encontrar a TVzinha. Se nós encontrar a TVzinha, aí já é pra ele. Hã? TVzinha dele? Hã? Vem comigo, que vocês dois vão saber. Vem. Hum. Vamo. Hã? Peraí, eu vou que se... Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso rastrear o touca. O quê? O ele não. Não. O touca? Você é doido? Não, não. É. É. Então eu vou falar pra mãe? Não, não. Ela. É. Ela, eu já sei o que ele vai falar. Tá, não? Eu já sei ele pra você. Mas eu já vou falar pra você. Se pegar vocês, eu não sei de nada. Ele. Eu li. E o seu rastreio daí. É. O rastreio. Mexer com touca. Acabou. Oh... Morou aqui Daqui Arapu, toma saque Eu vou mandar ele pra você, vou mandar ele Aí sim Valeu E... É... É da minha TVzinho. É... É... Deve ter tranquilo. Seus amigo veio aqui e buscou ela. Ele falou que você precisava dela um jeito. Hã? Que amigo? Um esquizinho que... De óculos estranhos. Parecendo um fundo de garrafa. Vem aqui e falou que você precisava dela. E aí, Zulão? E agora, hein? Quem que é o pichão? Cadê minha TVzinho? Eu só devolvo ela se você me falar onde tá o bronze. Eu não quero saber. Você vai devolver minha TVzinho agora. Que eu vou olhar. Aê? Hã? Então sua TVzinho também não vai falar nunca mais. Aí. Pega a marreta lá pra mim. É? Não. Pera. Eu falo. E naquela hora, o Azulão teve que falar aonde o bronze estava. Senão, iria ficar sem a sua TVzinha. Hã? Ele vai ver só. Hã? 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 Aí. Pronto. Eu já sei lá onde ele tá. Tá bom. Vamos deixar esse aqui que o Azulão vem buscar. Vamos atrás dele. Vamos. Vamos sentando na cara dele. Hã? 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 Como assim tio? Como é que ele sabe o local? É que eu falei... É porque ele estava com a minha TVzinha. O quê? Hã? Hã? Toca! Vimeião! Aí! Nós tem a localização do bróndezer! Segue nós! Vamos embora! Vamos amassar em ele! Bora tio! Macho! Vamos atrás desse! Bora tio! Ei! Ei! Eles chegaram! Vamos nos esconder! Assim que ele chegar na armadilha A gente pega e puxa a cordilha Esconde! Esconde! Ei! 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 Ele pisou perto da armadilha Eu já poncho! Ei! É no 5! Ei! Cadê aquele? 5! Ai! Eu já quero que vocês procuram meu maninho já! Beleza! Ai! Vai bater na mãe! 20! 8! 1! Ih! Eu errei tio! Ei! Hum! Cheirão de bosta! Pena pra quem tem parceiro! Vem cá! Vem cá! Ai! De novo! Rebenta ele toca! Acaba com ele! Senado! O próximo que me bater Eu vou sentar a mão! Ai! Nossa senhora! Hum! 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 Pega esse pé da puta aí! Oh! Volta aqui! Hum! Ah não tio! Tô lascado! Ai! Ssssssssss! Ai! Pãozinha do ruim! Ah! Ta ferrado! Oh! Oh! Se lasco! Oh! Oh! Uh! Hum! Ah! Isso aí é pra você nunca mais mexer com o meu maninho, tio. Bora, rapaziada. Te lascou, tio. Valeu, galera. Hum, aquele lá deve já ter apanhado demais. Meu maninho deve bater nele até. Eu imagino. Mas da próxima vez ele vai ver é comigo. Aí, vambora. Eu já tô cansado de ficar aqui. Eu só me lasco, tio. Me lascando todinho. Só me lasco. Só a pano, tio. Vai. Hã? Que isso? Uma caixa, tio? Hã? Venda esta caixa. É melhor pra você. Vai dar muito dinheiro. Não abra. Você até hoje não arrumou emprego, né? Hã? Emprego pra quê, Coru? Eu sou o líder da minha ganga. Não preciso trabalhar não, parça. Ah, é? E... Então me dá esse pão aí e vai comprar um pra você comer? De nada, Coru. Eu... Mas eu... Mas eu... Ai... Obrou a melhor. Olha só. Veio mais cedo hoje. Hã? Eu já entrei de férias. Agora é só curtição. Ah... É... É sim. É... Aproveita. E pega essa bassoura aí e vai barrer um pouco aí. Pra me ajudar, né? Hã? Hã? Tá rindo de quê? Ih... Ih... Ó... Esse moleque tá ligando aqui, Coru, ó. Nem vai dar pra ajudar não, parça. E aí, rapaziada. Como é que tá as coisas aí? Beleza, beleza. Ah, nem. Eu entro de férias e já tenho que trabalhar. Eu vou é treinar um pouco. Oxi. Quem é? Vai lá. Atente lá você. Eu tô jogando aqui. Eu vou ganhar essa partida, ó. Viciado. Pode ser de novo aqueles moleque apertando a campainha, parça. Oxi. Uma caixa, tio. Ué. Deixaram ali, ué. Abre aí, senhor. Pra nós ver o que que tem dentro. Hã? Não abre? Hã? 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 Já sei. Hã? Hã? Valeu, pulo. Valeu. Valeu. Eu vou lá com ele. Está feito. Ele recebeu a caixa. Hum. Muito bom. Muito bom. E aí, PC. Beleza, parça? É. Opa. Qual foi, então? Eu tenho um trabalhinho aqui pra você. É. 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 Teria como você rastrear esse código que tá aí? É. É. Acho que... É. Beleza, peraí. Eu... Eu vou desenhar aqui. Hehehe. É. 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 Prontinho. É. Eu vou mandar em seu celular. As coordenadas. É. 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 Valeu. Falou. É. É. Valeu. É. 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 Esses moleque tá aprontando alguma coisa. Que maluco tá na pista. Ó. Nós aqui de novo. Uh. É. Carro de malandro. Caravan. Cabuloso. Ó. É. É. É o chefe. É o chefe. É. 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 E aí pessoal. Aí rapaziada. É o seguinte. Hoje a missão é rápida. Eu preciso que vocês vão junto em uma missão comigo. Pode passar a visão aí chefe. Beleza. É. Vocês vão ficar escondido lá no local. Enquanto eu fico falando com o cara. É. E tento pegar a chave com ele pra poder abrir essa caixa aqui. Beleza? Pode crer. Bora. Bora. Todo mundo. Bora. 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 Esses moleque tá aprontando sim. Ô se tá. Mestre. Está na hora. Sim. Está na hora. Na hora de japonês. Vamo. Vamo. Então era você já. Que tava por trás dessa caixa. Japa não tá atrás de caixa. Japa tá à frente de touca. E japa não é japa. Japa é chapélinho. E essa misteriosa aí. É contratada sua? Sim. Japa contada misteriosa. Porque japa não tá de brincadeira com touca. Japa quer japa mão na cara de touca e de bronze. Oxe. O que que eu tenho a ver com isso? Deixa meu irmão fora disso já. Senão eu vou enfiar isso aqui dentro do seu. Ó. Falha, falha. Japonês não gostar de palavrão. Olha o que você vai falar. Ah. Tá bom vai. É... Cadê a chave? Eu quero saber o que que tem aqui dentro. Vamo passar a chave aí. Não, 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 não. Chapelinho não vai dar a chave pra touca. Enquanto touca não devolver a arma de chapelinho. Ahn. Cê não vai dar não? Tôca errar com chapelinho. Mas touca vai pra cá calo. Miseriosa. Ataca, afacabundo. Bah. 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 Os dois pra casa. Anda! Fui. Eu vou embora. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa agora. O japonês é cheio das ideias. Oxi! Um gravador? Caiu na tolagem de japonês. O japonês não gosta de touca, vai tomar touca. O japonês é muito inteligente, touca é muito burro. Ah, mas aquele japonês vai ver só. Galera, esse foi todos os episódios de Vida do Touca. Se vocês querem que os vídeos dele voltem, digite um aí nos comentários. É nóis, tamo junto e já deixa o like. Fui!